O que é que nós vamos fazer agora? Vamos migrar as aplicações em três camadas, o servidor e o cliente, para o Xe5. Aí está. Daí aqui no Xe5 eu vou abrir primeiramente o servidor. Servidor três camadas. Abri. Já dei um erro aí informando que está faltando uma biblioteca. Eu vou ignorar isso aí por enquanto. E vou tentar executar esse servidor, tá? Está lá aquele erro sobre o PIR. Então a gente abre a container. De novo o erro do driver dbx. Deixa quieto por enquanto. Bastou eu inserir a vírgula e pressionar um ctrl bar de espaço que ele já colocou aí para mim, tá? Pronto. Vou tentar executar de novo. Daí ele está informando que o endereço nessa porta já está em uso. Eu deixei algum servidor aberto? Não, não deixei. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, o that snap HTTP service, ele está utilizando a porta 80, que foi a padrão lá no DELF 2010, né? Mas a minha porta 80 aqui, ela já está em uso pelo IES, como nós já vimos. Vou colocar então 8080. E vou executar. E pronto, o servidor está rodando. Mas será que ele está funcionando? Os bancos vão aparecer aqui para mim. Então vamos observar se isso vai acontecer. Essa aí é a URL que nós temos que informar. Coloca host 8080. Tenho que especificar a porta agora. That snap REST T server methods 1 banco. E ele retornou nulo. Por que será que isso aconteceu? Para eu descobrir isso aí, eu vou debugar a aplicação, tá? Então aqui é onde ele tem o método banco. Vou colocar um breakpoint F9. O servidor está rodando. O breakpoint está aí. Está aí o servidor. Vou no browser e vou consultar. Daí ele parou aqui no breakpoint. Então vamos lá. F8. A minha consulta é essa daí. Select all from banco. Criou a query. Setou a conexão. Consulta. Abriu. Aí o erro. Ele não conseguiu encontrar a biblioteca do MySQL. Vou fechar. E vou pegar uma lib do MySQL aqui no outro exemplo. Por exemplo, aqui no file da aqui eu devo ter a lib do MySQL. Está aqui ela. Control C. Vou colar dentro do meu servidor três camadas aqui. Certo? Vamos lá de novo. Vou executar em modo de debug novamente. Porque se ocorrer algum outro erro, eu já observo, né? Já sei. Está lá o breakpoint. Vamos no browser. Vamos ver se ele parou aqui. Está lá. F8. Abriu. Foi para o primeiro registro. Criou o array. Está navegando, né? Só que nós temos muitos bancos lá, está certo? Então, isso daqui vai demorar bastante. Eu vou logo colocar um breakpoint aqui e vou pressionar F9. Aí o erro. Está dizendo que vazio não é o valor inteiro válido. Por que que isso aconteceu? E onde foi que aconteceu? Aconteceu no banco ID6. Ele tentou pegar um código que estava vazio. Então, veja só. Quando eu fiz o exemplo no Delphi 2010, a minha tabela banco tinha um campo código do tipo inteiro. Mas eu alterei aqui agora essa tabela. Está dentro de ET2TIRP. E o código agora é uma string. Está certo? Então, nós conseguimos encontrar o erro ali apenas debulgando, né? O que eu vou fazer, então, para corrigir esse erro aqui? Eu vou entrar no banco VO e vou dizer que o código agora é string. deixa eu tentar executar. Onde tiver referências aí inteiro, ele vai encontrar para mim, tá? Daí eu só vou alterando para s string. tentar compilar de novo. Aqui mais uma vez. Tentar compilar novamente. Tem mais um. E agora parece que foi. Pronto. Está aí de novo o servidor. Dessa vez eu não estou debulgando, tá? Vou apenas carregar aqui. Pronto. Apareceram os bancos. Então, o servidor está funcionando. Vou fechar. Vou executar por aqui agora, ó. E vou trabalhar em cima do meu cliente, tá? Vamos nós. Vou abrir agora aqui o cliente. Cliente em três camadas. Está aí ele. Vamos primeiro tentar executar, né? Pronto. Primeiro erro aqui é que ele não está sabendo quem é dshttp. E eu já tenho aqui a unit dshttp, tá? Mas eu vou precisar informar aqui uma outra unit para ele encontrar aquela classe ali, né? Aquele esquema da reorganização das classes que o embarcadeiro costuma fazer, tá? dshttp cliente. Vamos tentar executar de novo. Executou. Vou consultar. Deu pala. Ou seja, pode ser algum problema aí, né? Vamos ver aqui o código desse botão consultar. Estamos aqui dentro de um try. A exceção está sendo capturada aqui. Então, aconteceu algum problema aqui. Tá? Que problema foi esse? Mas vamos fazer assim, ó. Vou tirar esse try aqui. Porque eu quero saber. Na verdade, deixa eu tentar executar em modo de debug sem mexer nesse try recept aí para ver se eu consigo descobrir o erro, tá? Aí, ó. Aquele mesmo erro do pi. Então, tá. Quebrei. Vamos no nosso na nossa unit principal. E aqui nós vamos incluir aquela mesma unit que ele incluiu para a gente dentro do cliente json aqui, ó. Vou colar um pouquinho aqui. Essa aqui, ó. IPP client. Copiei. Colei. Esse cara aqui que está executando é o servidor, né? Então, vamos lá. executar de novo. Deu palo de novo. Vai executar em modo de debug para a gente ver o que é, né? Agora, deu um erro 404. Não encontrou a nossa URL. Tem alguma coisa errada na nossa URL, tá? Vamos ver o que é. Aqui, ó. Tem mesmo, né? Que agora eu tenho que informar explicitamente a porta. Quando a porta é 80, essa porta 80 é uma porta padrão. Tá? Porta padrão para servidores web. no meu caso eu já estou usando o IIS. Então, eu tive que alterar essa porta para 8080. E aqui eu tinha que alterar a minha URL, né? Ele fica procurando na porta 80. Na verdade, está tentando acessar esse caminho aqui dentro do IIS e aí acontece um 404, tá? Então, vamos nós de novo. Ctrl Shift F9 Consultar Ele começou a exibir os bancos e exatamente no banco 6 deu problema, né? Você já sabe qual é. Nós vamos ter que abrir o VO do banco aí, ó e alterar o código para string, certo? Lá no servidor o VO do banco já está com o código string mas aqui no cliente eu precisava alterar, né? Os VOs eles estão separados não é o mesmo código aqui, tá certo? Deixa eu tentar executar isso daqui Pronto Consultei Pronto Apareceram aí todos os bancos, tá bom? O que é que você vai fazer agora como exercício? Você vai migrar esses dois projetos para o XE8 se for o caso se você tiver o XE8 aí Tá bom? E o segundo exercício é você fazer passo a passo como nós fizemos com o DELF 2010 tanto o servidor em 3 camadas como o cliente em 3 camadas Aí você faz esse exercício ou no XE5 ou no XE8 dependendo da versão que você está trabalhando aí Tá bom? Tá bom? Obrigado.